O Senhor não pode tomar os ossos, tá certo? Glórias a Deus. Quero agradecer ao pastor Jorge pela palavra, também pelos idas jovens que esteve conosco nesta noite, participando e dirigindo este culto. Também quero agradecer também a nossa irmã Jenny que está ali, a mãe da irmã Edna, que foi uma alegria ter a irmã conosco nesta noite. Também o nosso amigo pastor Anilson também, foi uma alegria, amigo, ter o pastor junto conosco nesta noite. E também o irmão Tom, e também a irmã Marli, o irmão Joel, e os demais também, que eu não me lembro o nome agora, que foi uma alegria ter os irmãos conosco nesta noite. E depois deste culto, meus queridos, lá no refertório vai ter um café lá? Um cafezinho lá. Então os irmãos depois vão parar lá para o refertório, mas quinta-feira que vem estamos de novo aqui, louvando e agradecendo a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus. Aleluia!